Olá, junhos e gênios! No nosso especial de hoje, teremos a Heleninha de Bebê a Bordo, trama que marcou o final dos anos 80. Na história, Anno deu à luz a uma menina, a Heleninha, no carro do publicitário Tonico. Isso deixa o rapaz ligado à criança, cuja verdadeira paternidade é desconhecida, enquanto a mãe desaparece e abandona a bebê, dando início a uma série de reviravoltas. No ano em que foi exibida, em 1988, a pequena Beatriz Bertur tinha apenas nove meses de vida e encantou o Brasil com seu carisma e os lindos olhos azuis. Agora, perto de completar 30 anos, a novela está sendo reexibida pelo canal Viva. Tanto tempo depois, você imagina como está a bebê que interpretou a Heleninha? Vamos ver! Atualmente, Beatriz Bertur está com 30 anos e se dedica à carreira de atriz. Ela é formada em teatro pela Universidade do Rio de Janeiro e já atuou em peças como Para os que Estão em Casa e Cinema. Ela participou do programa Altas Horas, onde reencontrou Tony Ramos, com quem contrassinou em bebê a bordo. Na ocasião, Beatriz contou que passou a infância sem atuar e que decidiu voltar aos palcos aos 16 anos, por vontade própria. Além disso, ela também já participou de uma websérie da Globo, A Lady Murphy, no quarto episódio da segunda temporada, contando histórias sobre ironias do cotidiano. A personagem de Beatriz passa por dificuldades ao encontrar uma roupa que a grade. Veja como ela está atualmente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso especial. Se inscreve aqui no canal para mais novidades, tá bom? Conto com o seu joinha, nessa semana tem mais especial, então já se inscreva, tá bom? Conheça o meu canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.